Frank e Frank, somos nós! Oi, eu sou o Frank. E eu sou o Frank. Frank, tá com vontade de fazer o quê? Ah, tô com vontade de fazer uma brincadeira sobre sentimentos. Ah, tá, tá bom. Ela se chama Adivine os Sentimentos do Frank. Tá bom. Tá, tenta adivinhar o que eu tô sentindo agora. Tá legal, vamos ver. É, tá pendendo a cabeça. É, você tá fungando. Ah, agora tá chorando. Você tá, 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 tá triste. Isso, isso, eu tava meio que eu tô triste. Acertou o Frank, sim. Legal. Agora, o que não é isso aqui? Aham. É, você tá sorrindo. É, você tá rindo. E você tá no mundo. É, você tá feliz. Isso, isso, eu tava feliz. O que não é isso aqui? Ah, é, vamos ver. Você tá rindo. É, tá rindo. Ah, no chão. É, você, você, você tá santo rindo. Isso, isso, eu tava santo rindo. Legal. Ah, legal. E pra ver se aqui. É, você tá tremendo. É, você tá se balançando. É, você tá com medo. Isso! Isso é aberto! Puxa! Parabéns, Frankzinho! Adivinhou todos os sentimentos do Frank! Ah, obrigado, Frank! Ah, vem aí, Frank! Acho que tem mais um sentimento do Frank pra eu adivinhar! Qual é? Você tá curioso! Sim! De você, Frankzinho! Ah, obrigado, Frank! Os ruídos estão muito felizes! Não acredito que está só rindo! Aba o sentimento! Sim! Puxa brasileira, Audio News! Obrigado! 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 Obrigado!